Fala pessoal, beleza? Aqui é o Frank, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, já vai deixando aquele like pra ajudar, aquele like platinado, compartilha o vídeo, deixa a tua opinião que é sempre muito importante Pessoal, vamos falar aqui de duas notícias relacionadas ao God of War Ragnarok A primeira aqui é o Jetpack Interact que continua trabalhando com o God of War Ragnarok E sugerindo que a versão de PC de Ragnarok já está em produção Esse estúdio ajudou na versão de PC do God 2018 Então se o estúdio continua trabalhando lá, é natural que a gente sabe que uma hora ou outra todos os jogos do Playstation já vão estar chegando no PC 6 meses ou 12 meses depois Enfim, vamos dar uma lida na matéria aqui pra gente poder entender melhor essa situação aqui O God 2018 foi lançado no PC via Steam e Epic Games Store no começo deste ano E o jogo já deve ter vendido mais de 1 milhão de cópias Bem abaixo de comparação ao Playstation 4 Lembra quando eu falei pra vocês que vendeu migalhas, nego? Nossa, vendeu migalhas? Não é que vendeu migalhas que 1 milhão seja pouco Mas quando você compara com o Playstation 4 que já vendeu mais de 20 milhões de unidades Então é uma migalha É um dinheiro a mais que entra? É Mas que sinceramente, cara Pra mim, eu Sendo ali, vamos supor, sei lá Dono da Playstation, jamais portaria Os exclusivos, ainda mais exclusivos de peso como o God of War Que é o que chama atenção pro Playstation Pra uma outra plataforma como o PC Por mais que o PC não seja É Um rival direto do Playstation ou do Xbox, né Enfim Continuando aqui Atualmente a Santa Mônica Studios está trabalhando a todo vapor com o God of War Ragnarok Que tem previsão de lançamento para novembro deste ano Como qualquer outro grande projeto Normalmente a desenvolvedora principal sempre tem suporte de outros estúdios Quem ajudou a Santa Mônica na versão de PC God of War foi a Jetpack Interact Que também está trabalhando com o God of War Ragnarok Segundo o LinkedIn Esquece que se fala Da página Jetpack Interact O estúdio continua em parceria com a Sony Santa Mônica na franquia God of War Como God of War já foi lançado no PC e o Ragnarok está praticamente pronto Isso pode sugerir que atualmente a Jetpack Interact pode já estar trabalhando para a versão do PC O que está perfeitamente normal Eu acho que já dá para dizer aí que está cravado que o God of War Ragnarok vai chegar no PC Agora quando a gente não sabe A gente sabe que o intervalo era de muitos anos Levou aí praticamente quatro anos Quase quatro anos para o God of War Ragnarok chegar no PC Outros jogos como o Desgone mais de dois anos E foi diminuindo Diminuindo Se chegar ao ponto De pegar suas próprias IPs Repito Suas IPs Não parcerias como certas pessoas burras falam aí Tem muito burro Não porra É Babylon's Fall O jogo da Square Enix Valkyria O jogo também da Square Enix Se eu não estou enganado Ah porra Sei mais o que A Sony está lançando o jogo Day One no PC Como é que é? Entendi isso aí Se ela realmente pegar os jogos franquias dela Gran Turismo Horizon God Uncharted The Last of Us Bloodborne Entre outros Demon's Souls Lançar no PC Day One Aí você mata a marca de vez Aí você literalmente acaba com a plataforma Com a marca de vez Na minha opinião Isso é minha opinião Eu sempre falei isso com relação a Xbox Se o Playstation fizer a mesma opinião Se a Nintendo fizer a mesma opinião Pra mim o exclusivo é a parte que mais pesa na hora da escolha de um videogame Sempre pensei dessa forma Sempre Desde quando eu tinha 10 anos Sempre pensei assim E continuo com os mesmos pensamentos até hoje Então a gente vai pra próxima notícia aqui Que era uma notícia que eu queria ter passado ontem Era uma notícia que eu queria ter passado ontem Mas infelizmente não sei porque removeram A notícia Que é sobre a questão da data Do embargo do God of War Eu queria agradecer o pessoal lá do grupo O rapaz lá que me enviou A matéria, o print Contendo aí a data que caiu o embargo Que é dia 2 de novembro E isso é um problema seríssimo E eu vou falar aqui agora por que eu acho isso Geralmente essas datas de embargo caem 2, 3 dias antes É geralmente uma média assim mais ou menos Que a gente pode falar No caso do God of War Uma semana antes Então se você parar pra pensar Olha, pensa comigo Raciocina Os desenvolvedores falaram que o jogo tem aproximadamente 100 horas De conteúdo De gameplay Que eu acho impossível Mas Beleza A gente sabe que o jogo é grande realmente Porque já foi revelado o tamanho dele no Playstation 4 Que é pouco mais de 90 GB E isso aí pode virar até 100 GB Dependendo do tamanho do patch day 1 Que todo jogo recebe hoje em dia É natural Já vi jogos receber 11 GB 5 GB 3 GB Varia muito Então Não dá pra cravar quanto que é Mas vai ficar ali entre os 95 e os 100 GB Provavelmente Tem um Maluco aí Passando de moto Não sei aonde Enfim Então assim É Cara Isso é um problema sério Imagina Imagina o tempo Que esse pessoal recebeu Já Já vai receber o God of War Ragnarok Se as datas vão cair dia 2 A data de embargo vai cair dia 2 Ou seja A internet vai ficar inundada de informações Do God of War Ragnarok Significa que esse pessoal Já deve estar com o jogo minimamente 2 semanas antes Do dia 2 E cara Você imagina O quanto de coisa pode ser vazada Prejudicando a experiência de outras pessoas Não estou falando um papo reto Isso pode acontecer Você sabe que isso pode acontecer Isso já aconteceu com outros jogos Mais uma vez Eu Eu não esquento a cabeça com isso Eu sou até curioso Vou procurar saber e tal Mas existem pessoas que são afetadas E a gente deve respeitar essas pessoas Então É um problema que Pode atrapalhar a experiência de muitas pessoas A única coisa boa que dá para você tirar disso tudo É que a empresa está muito confiante Você vai lá A data de embargo caiu uma semana antes do lançamento oficial Fora que as pessoas vão estar jogando isso semanas antes Provavelmente eles vão dar um jogo duas semanas antes dessa data Porque é um jogo que eles falaram que é muito grande Então o cara não vai pegar e engolir o jogo em uma semana Entendeu? Então assim A não ser que seja o zangado que bote no very easy E saia correndo Enfim Não vamos Não vamos nos basear apenas pelo zangado Então assim A única coisa boa é que a empresa está muito confiante Você chegar e dar um jogo assim Muito tempo antes É porque o jogo provavelmente já vai estar bem polido O jogo deve estar magnífico Deve estar extraordinário Fantástico O primeiro 2018 no caso Dessa nova aventura do creio 2018 é espetacular É espetacular É uma obra-prima Dos melhores jogos que eu já joguei Na minha vida Tecnicamente Gameplay História Gráficos Extraordinário Entendeu? Só que Cara É uma coisa boa Mas que vem Com muita coisa ruim Pelo menos no meu ponto de vista Essa é a minha opinião Tá? Minha Minha opinião Você não é obrigado A concordar não Tá? Então Eu Cara Sei lá Eu acho que Como diria o Rodrigo Baltar É uma falta de respeito Completa com as pessoas Que fazem a pré-venda dos jogos Não incluo só a mim Milhões de pessoas já fizeram a pré-venda desse jogo Então Essas milhões de pessoas Que não são como eu Tipo eu faço a pré-venda ali Porque eu quero muito jogar E não pra fugir de spoilers Mas as pessoas que fazem a pré-venda Que pagam ali os 300 reais 350 Ou 70 dólares Que seja São pessoas que querem fugir de spoilers Né? São pessoas que querem ali jogar o mais rápido possível Você fazendo esse tipo de propaganda Que a Sony faz A Microsoft Você não vê a Microsoft fazendo isso E olha que os jogos dela nem precisam esconder nada Basicamente são multiplayer genéricos Né? Com histórias Com histórias Quando tem histórias São histórias que não são nada marcantes Então assim Você pegar E fazer esse tipo de coisa Cara É prejudicar Gigantisticamente Uma base de fãs Enorme Fora também que há informações Que o download Pra gente Que como fez a pré-venda Ele já vai estar disponível Pré-download Né? Você vai poder fazer o download do jogo Mas não vai poder jogar Só na data oficial ali Que é dia 9 de novembro Tá certo? Então fica aí As informações pra vocês O link vai estar na descrição Me diga aí O que você acha de toda essa situação Você acha que vai vazar muita coisa Do God of War Cara Aconselho vocês a fugirem da internet Entendeu? Vai ser complicado Entendeu? Então Fujam para as colinas Desliguem a internet Comenta aí embaixo Deixa a tua opinião Você acha que o God of Ragnarok Vai chegar quando o PC Depois da data oficial Do Playstation 4 Depois do lançamento oficial Quando ele vai ter A sua data revelada Pro PC Comenta aí embaixo no vídeo E se você acha que Que isso é muito prejudicial A questão de youtubers Receberem Os grandes youtubers A branquitude Como diria o Rodrigo Baltar De eles receberem jogos Como vão se receber Com semanas Com semanas Infelizmente vão receber Com semanas de lançamento Para poder fazerem Essa Essa review Até o dia 2 De novembro Quando cai a data de embargo E eles vão poder aí Falar sobre o jogo Dar notas Soltar gameplays Enfim É complicado né Então Deixa a tua opinião também Com relação a isso Beleza? Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus